Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está em Jeremias 24, 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Qual será a aparência de um coração dedicado a Deus? Eu acredito que isso não tem nada a ver com religião, com regras, regulamentos. Eu penso que um coração dedicado a Deus, ele consegue falar, conversar com outro, através do amor. O amor de Jesus. Quando nós aceitamos esse Jesus no nosso coração, ele muda a gente. Coisa que não conseguíamos fazer antes, agora somos capazes de fazer. Que nós possamos ter um coração dedicado ao Senhor. De tudo que vier à nossa mão, nós possamos fazer como se fosse para Deus. Martin Luther King, uma vez ele disse, vou pegar aqui o meu livro, até deixo a dica, O Beijo do Céu, de Darlene Zeck. Sabe o autor desse livro? É aquela que foi inspirada por Deus, que fez a letra da canção Aclame ao Senhor. E foi tocada no mundo inteiro. E aqui, em um capítulo, ela fala de uma frase de Martin Luther King. Se um homem é varredor de ruas, deve varrer as ruas, assim como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha músicas, ou como Shakespeare escrevia poesias. Ele deve varrer tão bem, que toda a hoste celestial e a terra pararão para dizer, aqui viveu um grande varredor de ruas, que fez o seu trabalho muito bem. Que nós possamos fazer tudo com dedicação. Que nós possamos fazer tudo que vier à nossa mão com amor. Para que as pessoas vejam o nosso coração, o nosso novo coração, a nossa nova vida, sem que precisemos falar uma palavra para ela. Que nós possamos ser servos de Deus, dedicados servos de Deus, através do nosso testemunho também. Que nós possamos converter pessoas, sem que saia uma palavra da nossa boca. Que nós possamos ser exemplos de que Deus vive em nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, pensar nela. E que de verdade, as nossas atitudes possam ser um louvor a Deus, todos os dias da nossa vida. Quero agradecer novamente por você estar me vendo aqui, tirado um tempinho para ouvir uma palavra. Até a próxima!